O Flora ia comentar agora, ia começar a falar da virada de chave do timing do digital. O timing de fato é fundamental e até te diria que parte, vamos dizer assim, da dificuldade que existiu em a gente conseguir se mover nessa direção, a gente demorou um pouquinho, como eu falei ali, imagina o seguinte, a Orama foi lançada em 2009 ou 2010, dos ex-sócios da Ágora, eles venderam a Ágora, tinham um non-compete, fizeram uma plataforma de fundos que era o que estava fora do non-compete em 2009, o Guilherme Horn, o Seu Muniz Sembal e tal. A gente só foi se mover nesse negócio em 2016, 2017. É claro que a gente já tinha aprovado internamente o projeto em 2014, mas demorou tempo até chegar para o mercado, para o público em geral. Então assim, você fala assim, pô, mas o que vocês ficaram fazendo? Aliás, esse é um dos maiores, hoje se você perguntar assim, o que você faria diferente? Eu teria começado uns dois, três anos antes. Mas enfim, hoje é fácil falar. Lá atrás, ali a partir de 2011, 2012, eu me convenci e passei a provocar os outros sócios sobre isso. Num primeiro momento, a reação foi de, puxa, Flora, será? Puta, melhor não, né? Aí tinha até uma, criou-se um paradigma, porque o Luiz César, ali no final dos anos 90, ele tentou comprar o BCN. Ele queria ir para o varejo, o banco tinha tido um resultado fantástico, muito dinheiro em caixa, porque a gente vai fazer para diversificar o banco e o César, não, vamos comprar o BCN. Que acabou sendo vendido para o Bradesco, né? Mas era um banco, agência física e tal. E aí, os outros sócios, pô, não queremos, né? Especialmente o André Jacuzzi e o Paulo Guedes. Pactual é P de Paulo, A de André e C de César, né? Então, dois dos três fundadores não queriam comprar o BCN nem ir para o varejo. Eles queriam fazer o que eles fizeram na JGP. Sim, que era o arroz e feijão que deu certo. É a gestão de fundos e tal. O investimento dos sócios também, a gente sabe navegar bem com isso. Alguns poucos fundos, mas gestor era isso. E aí, tinha um terceiro grupo que achava que não era nem uma coisa nem outra. Era, cara, nós não vamos nem para o varejo, nem queremos ficar também aqui nichados. Nós vamos ser uma espécie de Goldman Sachs no Brasil, que foi o caminho que o banco trilhou a partir de 99, 2000, quando o César saiu e a gente encerrou esse... Porque aí não comprou o BCN, mas comprou o Banco Sistema. Até o Esteves brinca o seguinte, Floreno, imagina o seguinte, ó. Tinha, o César queria comprar essa televisão aqui de um bilhão de dólares. E aí, cara, não dava, né? Mas aí tinha esse copo, que era cinco milhões de dólares. Então, cara, compra o copo aí que se der errado... Pô, esse a gente engole. A gente consegue pagar. Um bilhão de dólares, se der errado, né? Estamos com um problema. E aí, deu errado, né? O Banco Sistema, ele fazia leasing de celular, para você ter ideia do que era. Era varejo, varejo de verdade. E esse negócio não deu certo, né? O Salute, que hoje é CEO do Banco, na época, ficou com o mandato de ir lá e encerrar as operações do Banco Sistema. Mas, enfim, por conta dessa experiência, criou-se um sentimento dentro do Banco de, pô, de repente, esse negócio de home broker, não é para a gente. Esse negócio de investir em tecnologia e tal, isso não é para o nosso negócio aqui. É Goldman Sachs no Brasil. É Investment Bank, Wealth Management, famílias ultra high net worth, multibilionários. Pega o nosso dinheiro de quem a gente conhece e confia e vamos tocar o barquinho para esse lado. E, de alguma forma, o banco foi super bem sucedido nisso. De fato. Pô, vendeu por 3.1 bi de dólar. Ali, em 2014, o banco fazia uns 4 bi de lucro. E aí, pô, tá, cara, tá o Flor aqui, pô, arrumando problema aqui de querer investir com caminhão de dinheiro em tecnologia e tal. Então, naquele momento, não foi fácil, não foi trivial. Tanto é que eu comecei a falar disso em 2011, 12, e esse negócio só foi efetivamente aprovado em 2014. Que que a gente tem o avanço, né, da tecnologia, internet mais rápida, os aplicativos, né, a funcionalidade, você conseguir mexer, entender o que que é, e chegou para a turma. Agora, já que você está falando de timing, tio, a gente aqui, vou falar uma coisa aqui, em poucos minutos aqui, é uma palestra grátis aí, que a gente está aprendendo para caramba. Mas, tem tanto assunto, cara, que a gente falou, ele falou, qual é tempo de papo, né, eu falei, uma hora. Não era para ficar umas 12 horas, fazer uma rave aqui de assunto, muito bom. Ainda em timing, me lembrei aqui agora de uma passagem interessante. Eu tive um chefe no antigo pacto, que era o Ronaldo Boruchovic. Tudo da comunidade judaica, da mesma sinagoga, a gente conhece. Então, o Ronaldo, o Ronaldo foi meu chefe no banco, saiu em 2009, com a turma que fundou a 20. Mais ou menos ali em 2009, 2010, eles começaram um projeto, que era uma plataforma de investimentos online, chamada Apogeu. Certo. 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Em 2014, o Ronaldo meio que, cara, putz, não conseguiu, encerraram o negócio, tomaram a decisão de encerrar. Ficaram, por alguns anos, investindo, o negócio não decolou, não atingiu as expectativas e eles encerraram. 2014 foi quando a gente aprovou. Olha isso, cara. Então, assim, hoje, você perguntar assim, pô, o que você faria diferente? Eu começaria uns dois, três anos antes. Certo. Mas é fácil falar hoje. Lá atrás, talvez, se tivesse começado uns dois, três anos antes, como o mercado talvez não tivesse preparado para aquilo, talvez a gente não tivesse conseguido... Eu vou pegar esse gancho aqui de dois, três anos antes, tio, porque a gente está agora nesse papo de tecnologia.